Quais repelentes as grávidas podem usar? Existem três tipos de repelentes que são provados pela Anvisa, que são justamente os produtos mais comuns no comércio, que são eficazes, ou seja, eles funcionam para afastar o mosquito desde que passados com a frequência recomendada e são seguros para serem usados por gestantes. São repelentes à base de DET, são os mais comuns, de Icaridina e existem outros com produtos chamados EBAP que também podem ser utilizados. É importante que frente a qualquer receita de repelente natural se tome muito cuidado porque, primeiro, ele pode não funcionar. Segundo, ele pode provocar alergias, pode provocar queimaduras. Nós tivemos até alguns casos de pessoas que usaram repelentes à base de álcool e depois foram mexendo no fogão e tiveram queimaduras. Então, é importante tomar muito cuidado com essas situações. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.